Olá, amigos do YouTube, bom pra vocês mais um vídeo de Subway Surfers Transylvania E eu tava lembrando, faz muito tempo que eu não faço um vídeo abrindo mini Mr. Box, né? Aquelas caixinhas pequenininhas que a gente tem aqui no cantinho do jogo E esse vídeo eu vou tá abrindo 5 com vocês, tá? Claro que eu vou cortar os anúncios pra vocês não precisarem assistir Então vamos lá pra primeira? Vamos lá então, vou assistir um anúncio e já mostro pra vocês a recompensa aí do que eu vou ganhar nela Cara, eu não vou nem fazer corte, galera, vocês já viram esse anúncio? É um anúncio do jogo Mobile Strike, que é um minigame que a gente joga Cara, eu já enjoei disso aqui porque eu joguei tantas vezes Mas é um anúncio interessante, né? Que você pega e se vê jogando Quando você vê, você tá viciado aqui no minigame Só que o jogo não é bom, tá? Eu já vi na loja e não é legal Vocês já jogaram Mobile Strike? Quero saber se vocês já jogaram esse game Esse aqui eu não vou fazer corte Olha só, já passou os 30 segundos aqui que eu acho que era do anúncio Rapidão Beleza, olha só o que a gente pode estar ganhando A gente pode ganhar até duas chaves Pode ganhar Score Booster Até três pranchas E até 200 moedas Vamos ver o que eu vou ganhar aqui de recompensa? Vamos lá 200 moedas É o máximo de moedas que a gente pode ganhar Vamos então ver mais um anúncio Agora foi um anúncio ali de um jogo de cassino Que costuma aparecer bastante pra mim Mas eu nunca tenho interesse Cara, será que eu vou conseguir ganhar pelo menos uma chavezinha? Porque é muito raro ganhar chave, né? Vamos pra nossa terceira Mini Mr. Box Ah, e comenta aqui embaixo do vídeo Você já ganhou chave nessas Mini Mr. Box? Cara, eu acho que eu ganhei uma ou duas vezes Até hoje, sinceramente Vamos lá então Terceira Mini Mr. Box Apareceu uma propaganda do jogo do Oza, né? Que era um jogo de batalha por turno E olha só, mais moedas Caramba, quanta moeda eu tô ganhando, hein? Vamos então pra quarta Mini Mr. Box Agora tinha aparecido ali a propaganda num game chamado Dominations Que por incrível que pareça uma vez eu já joguei ele Só que eu não sei o porquê que eu não tinha feito vídeo na época Vamos abrir então aqui a quarta Mini Mr. Box E mais moeda, cara Vamos abrir agora a última Tomara que pelo menos na última venha aí alguma chave Bom, agora apareceu uma propagandinha de Angry Birds 2 Que quem não viu eu já fiz uma vez uma série aqui no canal Que não foi muito longe porque eu não tinha recebido muito apoio Mas eu tinha feito já uma série do game aqui Olha só aqui os prêmios, mais uma vez relembrando E ganhei moedas, né, cara? Vamos lá então pra um gameplayzinho rápido Pra não encerrar o vídeo sem gameplay em si, né? E eu vou usar um Head Start Que Head Start tá muito bom aqui nessa atualização Pois no final você pode ganhar a chave Ou... Cadê? Não, agora não apareceu Cara, que decepção Ah, não, eu vou de novo Eu quero ver Todas as vezes que eu tava jogando antes O Head Start tinha uma Mystery Box Ou uma chave no final Será que agora não? Ah, não, velho Não tem? Cadê? Galera, o que que tá acontecendo? Antes, todas as vezes que eu tava jogando aqui Tava aparecendo no final Mystery Box Ou Head Start Ou às vezes até... Ou... Ou chave, na verdade Ou até os dois, às vezes Será que não é sempre? Opa, agora apareceu o Mystery Box de volta Então não é sempre Olha só Que curioso Achei que sempre ia aparecer uma Mystery Box Ou chave E não é Pode ter momentos que vai aparecer só poder Bom, ainda assim o Head Start continua bacana, né? E muitos de vocês podem estar se perguntando Ah, Marcelo, mas não compensa ficar abrindo mini Mystery Box Não sei o que Compensa mais comprar caixinha e tal Galera, eu sei que compensar Às vezes não compensa, né? Porque você ficar ali 30 segundos Você assistir um anúncio pra ganhar aqueles premiozinhos Mas é legal Às vezes você, sabe? Tentar a sorte É bacaninha Você assistir um anúnciozinho E talvez ganhar duas chaves É legal pela questão de você ficar tentando a sorte Isso que torna divertido você abrir as mini Mystery Box E é uma caixinha diferente, né? Então é sempre bacana Você tá aí testando a sorte de vez em quando Não é uma coisa pra você ficar fazendo direto Mas de vez em quando pra dar uma diferenciada aí Fazer algo novo no jogo Vamos bater aqui E abrir a Mystery Box que eu ganhei Vamos ver o que eu vou ganhar nela Olha só Duas pranchas Vamos ver Tem mais uma aqui Mais duas pranchas E galera Vamos fazer o seguinte Abra aí no seu jogo também Cinco mini Mystery Box E me conta o que você ganhou nelas Quero saber o que você conseguiu ganhar Aí no jogo Bom, vou ficando por aqui Se curtiu o vídeo Deixa o seu gostei E compartilha Um grande abração a todos E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí